Cê sabe que eu chego, o beat é fifty cent e não paro Mas o seu rap não vale cinquenta centavos Eu chego rimando agora, cê é o Sika Cê vai sentir na bunda o meu Adidas Cê é fracão, cê sabe cê com contramão Seu rap não vale nenhum tostão Falando em tostão eu faço gol igual Romário E meu itinerário é bater em MC otário Eu tô fazendo hip hop pra caralho Te dei um jab, cê não é o job Teu flow é da Gret Mas cê sabe que eu chego rimando e eu tô de chevette Cê sabe que cê é fraco mesmo É marionete e eu sou bem louco e não sou deidara Mas olhando pro seu rap eu falo dei para Cê sabe que cê é fraco pra caralho Isso é um trocadilho Batalha comigo, se encontra em linhas de tiros Fazendo um hip hop e eu sou sagaz Te bata aqui e cê vai parar lá na braz O itinerário é bater em rap otário Pode crer, então desce ali no chão E começa a se bater É foda pra caralho, o Bart cê é masoquista Apanha aqui na fonte, mano Apanha lá na pista, vira alpinista Vai escalar montanha Come arroz e feijão e para de fumar maconha Moleque é muito doido, cê tá quase sumindo Sabe muito bem, moleque, que eu tô se convindo Dá um chute com teu Adidas, moleque, vai Pra que sujar o teu terres que cê ganhou do teu pai 25 anos de idade, moleque não trabalha E vem sempre com essa mesma cara de batalha Ah, vou parar de batalhar Não, agora eu vou voltar Essa é tipo a rotina do Bart, vai tomar no cupalá Depois cê fala, ah, sou das antigos Mano, já não me chama pra batalha da pista Não fui convidado pras batalhas do convocado Porque você é um debochado, pau no cu e aloprado Ah, de quem começou, pra quem terminou o barulho para as imãs do mano, o Bart Barulho para as imãs do mano, o Sica Aí Vamos fazer mais uma vez, família Barulho para as imãs do Bart Barulho para as imãs do Sica Vocês gostam de treta mesmo, pode crer Então um a zero pro Sica Aí, quem terminou começa Tudo que vai Volta Não, bagulho é rima, pessoal Não é treta não, é só brincadeira, pode crer Batalha é batalha Muito barulho para esse segundo round Ó, o JD que me mandou esse beat Mate esse cara no trap 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 Bart cê sabe que não é pessoal Depois cê fica tipo agindo igual um temperamental Mano, fica sem falar comigo porque sabe mano que esse é o look Não é treta, o Bart não arruma treta, ele resolve treta com textão no Facebook É foda mano, tá ligado? Muito louco você se titula Baia mano, você negativa mas o conteúdo você só regula Tá ligado Bart? De verdade mano, cê é um cara foda Conselho de verdade mano, você vai morrer se você não parar de usar droga Fala a verdade pra tu, mano cê sabe de Foz do Iguaçu Lembro quando você era novinho, meu mano cê tipo lá no TTU Sempre já tinha talento, mano cê tá ligado Foda que você só se joga Olha a vida os problemas, cê vê um dilema e se apavora Tipo, chora por mina Foda meu mano, vou concentrar Mano é foda, mano Bart Sabe que você tem que se amar Mina cê sabe que quantos que tem Mano cê sabe que tá tudo bem Pode chorar lá, fucica de novo meu mano Cê sabe, fica, deixa você bem Eu não deixava Seguro o B.O. Seguro o B.O. Seguro o B.O. Já que ele quer falar de mina Eu chego e rimo assim A mina que cê namorava Mandava mensagem pra mim E ele fala agora Estou aqui Fazer o que que seu rap é fraco E o meu é bacana Ei, para, fogo na bagana Seu rap é igual comida de hospital Rui pra caralho, mano e é sem sal Olha quem cê tem que rimando agora E cê sabe que sua rima é fodida O que adianta eu regular conteúdo Se você não tem um porcento de lírica Ganho até em mimica Confundo a física Cê falou que eu uso droga Se eu morrer por causa desse pó É eu que assumo o B.O. Cê é fã no cú E cê sabe, fala pra caralho Vou fazer um gol chutando tua cara Balança ou a rede O Bart é Romário Terceiro 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 De quem começou a prequê terminou? Barulho para as imas do Manu Sica Terceiro Barulho para as imas do Manu Bart Terceiro Terceiro O terceiro aconteceu Fudeu O terceiro aconteceu Aê mano Chica começa Mano o bairro termina Família a vibe de vocês também determina E a anzima é muito louca Chega ai Não para de toca O bagulho é violento Chega na batalha mano presta atenção não perde tempo Eee Uou Joga a mão pra cima e fala uou 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 O Bart é foda mano sabe que eu nunca tive Namorada devendo nada pra ninguém De madrugada mas as mina fica com cê Cê tá chapado Tem mina que tem fetiche de ficar com cara fracassado É foda pra caralho cê é um coitado Uou 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 Falando mas verdade Fazer o que se você não tem qualidade Uou 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 Mano eu não sou talarico Ela ficava com você e com mais 44 pessoas Olha só que eu chego rimando e não tô a toa E cê sabe ela sentiu o gosto da que boa Uou Aí família Que boa Olha que boa Olha que boa Que boa Que boa Que boa Uou Aê O que começou Pra quem terminou o barulho para as imas do Manu Chica Uou Barulho parecido, mas do Mano Bart! Chica! Bart! Levanta o mano! Mano Bart! Pode ser! Na próxima fase!